Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por você fazer parte desse canal de evangelização. Nós estamos iniciando um novo tempo, o tempo do advento, um tempo de preparação para aquele que há de vir, Jesus Cristo. Que nós possamos preparar bem o nosso coração, preparar bem a nossa casa, esquecer as coisas velhas, as coisas antigas, as coisas ultrapassadas, para fazer uma nova história. Com o tempo do advento, também inauguramos um novo ano litúrgico, que nós possamos celebrar com sabedoria, que nós possamos nos preparar com sabedoria para que nosso coração se volte cada vez mais para o Senhor. Se nós nos esforçarmos para que o nosso coração se volte para Jesus, eis que também os nossos familiares, a partir do nosso testemunho, a partir do nosso exemplo, também começam a buscar a nós como referência, e eles mesmos fazendo as suas orações. Nós precisamos fazer a nossa parte. Então não esqueça sempre de levar a palavra de Deus, de falar sobre a palavra de Deus de uma forma tranquila, de uma forma serena, fazendo um pequeno momento de oração, quem sabe hoje, antes das refeições, para que a gente possa se fortalecer em Deus, para que a gente possa ter Deus dentro da nossa casa, e esse Deus que está entre nós. Gostaria que você pegasse também a sua Bíblia, e como nós estamos agora no novo ano litúrgico, já também começamos a meditação de forma diferente. O Evangelho é retirado de Mateus, capítulo 24, versículos 37 até o 44. Diz assim o texto, Porque, como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. De fato, nos dias antes do dilúvio, as pessoas comiam, bebiam e se casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles não perceberam nada, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão no campo. Um será levado, o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada, a outra será deixada. Portanto, estejam vigilantes, porque vocês não sabem qual é o dia em que o Senhor de vocês há de vir. compreendam isso. Se o dono da casa soubesse em que hora da noite viria o ladrão, ficaria vigiando e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também vocês estejam preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que vocês não estiverem pensando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra do Evangelho, nesse dia em que se inaugura o novo tempo, nos traz nos traz estas realidades ainda de transformação, que é uma realidade do dilúvio, citando Noé e a Arca e todos aqueles que faziam parte desta escolha, e assim também a vigilância ligada ao tempo de Jesus. é como esta reconstrução da história. No tempo de Noé, as pessoas comiam, bebiam, plantavam, colhiam, casavam-se, davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na Arca e ali foram separados dois de cada espécie. No tempo de Jesus, precisamos também desta mesma vigilância. Não podemos relaxar, porque muitas vezes nós seremos surpreendidos e aí nós vamos nos dar conta que o tempo chegou e aqueles que não estão preparados, o tempo é tarde. Aí você pode dizer, nossa, mas a palavra de Deus vem nos trazer o medo? Não é medo. Nós precisamos é ter temor a Deus. É amar sobre todas as coisas. É estar preparados, é estar vigilantes, é querer estar com Ele, é querer fazer as coisas que Ele faz, é ter Jesus como nosso modelo de vida, esse é estar preparados, é ter o cuidado de rezar por aqueles que precisam da nossa oração, é ter a sabedoria para que nós possamos orientar as pessoas que precisam de nós, é ter o tempo para que nós possamos fazer bem a nossa oração, é organizar o nosso dia para que nós possamos ter contato com a palavra de Deus, e assim todas as coisas em que fizermos, olhar para as situações da vida não como uma ameaça, mas como uma oportunidade, olhar para as situações da vida não com tristeza, mas como uma oportunidade para vivermos a alegria, e assim a nossa vida que vai sendo reconstruída constantemente, assim como as gerações se passaram, assim como a nossa geração irá passar, mas o que nós vamos deixar como herança, assim nós também, o que nós recebemos de herança dos nossos antepassados, precisamos deixar algo de bom para aqueles que virão, e esse deixar algo de bom não é simplesmente coisas que são materiais, ah, vou deixar uma boa herança para que os meus filhos não passem trabalho, para que os meus netos não passem o mesmo trabalho que eu passei, nós precisamos sim, é transmitir valores, é transmitir amor, e esses valores formam novos cristãos, novos cidadãos, novas pessoas, também para um mundo novo, então nós precisamos transmitir esses bons valores para todas as gerações, e que o nosso nome seja lembrado por isso, por esses valores que permanecem para sempre, e não pelas coisas que nós deixamos físicas, perecíveis, mas esses valores cristãos, que permanecem sempre vivos no coração de cada um, peçamos a benção de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Permaneçamos todos na paz de Deus, e até o próximo momento de oração. de Deus, o o Obrigado.